Marcelo Freixo Nos últimos seis anos nós tivemos cinco ex-governadores presos e um afastado por denúncias de corrupção Recentemente a gente viu aí esse escândalo do CEPERS que só pretende fazer para impedir que esses casos que esses escândalos continuem acontecendo no estado do Rio. Tem que parar de roubar tem que acabar com essa máfia que está no poder no Rio de Janeiro é uma máfia atrás da outra, é a crise que tem no Rio que tirou nosso emprego da indústria naval, que tirou nossa escola integral, que tirou nossa saúde é a máfia política e são eles que nós vamos derrotar nós estamos diante do maior escândalo de corrupção política da história do Rio de Janeiro é o CEPERS. Quem turbinou o CEPERS foi o Cláudio Castro quem colocou dinheiro para pagar fantasma foi Cláudio Castro e eu quero falar uma coisa para você que está assistindo você quando olhar essa propaganda do Cláudio Castro na rua pensa assim, esse dinheiro dessa campanha do governador era o dinheiro que tinha que estar garantindo creche para o meu filho era o dinheiro que tinha que estar garantindo escolha integral para o meu filho era o dinheiro que tinha que estar contratando médico para eu ficar quatro anos na fila do CISREG eu vou retornar um pouquinho àquela última eleição em que as pessoas surpreenderam nas respostas eu fui até para candidato ao governo qual era a maior preocupação do Carioca e a gente pensava que ia ser segurança pública mas não, era saúde e muita gente se questionou como que já estava montado esse esquema de corrupção na crise da saúde e que já era de governos anteriores da mesma forma como o Humberto falou como quebrar esse ciclo? Isso é fundamental, a gente tem que blindar a secretaria de saúde de que forma? Quem coordena o meu programa de saúde hoje é a professora Lígia Bahia é o ex-ministro Temporão então eu quero dar nome aqui a minha secretaria de saúde não vai ser toma lá da cá na alerje não vai ser balcão de negócios para deputado não vai ser acabou essa história com a gente nós vamos entrar lá e vai blindar a secretaria de saúde não tem negociação não tem roubo, não tem esquema nós vamos botar as melhores pessoas para controlar a secretaria de saúde para fazer a fila do CISREG andar o governo estadual ele tem que conseguir coordenar esses leitos federais, municipais e estaduais para fazer com que seja mais inteligente e oferte mais vaga para as pessoas são seis grandes hospitais federais só no Rio de Janeiro que nós podemos no governo do estado fazer o elo entre o federal, o municipal e atender melhor as pessoas tem saída para a saúde tem recurso para a saúde agora tem que ter gente competente romper o toma lá da cá e governar de forma séria a pergunta é uma polícia equipada treinada é uma polícia atuante nas comunidades? tem que ser nós temos que retomar território a polícia é fundamental para a mudança que eu quero no Rio de Janeiro agora a polícia valorizada a polícia treinada uma polícia capaz de retomar território respeitando a vida das pessoas prendendo o bandido enfrentando o crime mas dando investimento social que é o que faltou nas UPPs a gente acompanha isso de muito perto que é o que faltou nas UPPs eu enfrentei o tráfico de drogas e a milícia como parlamentar como governador eu vou ter muito mais condição de fazer isso Marcelo Freixo Tchau